Quem foi que falou nas Sagradas Escrituras Eu sou a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales? Vamos conferir isso nas Escrituras? Então, fique conosco até o final. Não se esquece de continuar sendo inscrito no nosso canal Bíblia de Fato. Para nós descobrirmos que pessoa dentro da Bíblia Sagrada usou essa expressão sobre si mesma Eu sou a Rosa de Saron e o Lírio dos Vales Primeiro, precisamos buscar a interpretação mais correta não apenas deste texto, mas deste livro. Qual a forma correta de interpretar o livro Cânticos dos Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão? O livro Cânticos dos Cânticos é considerado dentro da tradição judaica como um dos cânticos mais importantes existentes dentro das Escrituras porque eles comparam os três livros de Salomão que são os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares até o próprio Tabernáculo ou o Templo. Eles dizem que o livro de Provérbio é o Átrio Exterior onde está o Altar dos Holocaustos e a Pia de Bronzing. Dizem que o livro do Eclesiastes é o Lugar Santo onde estão os três principais utensílios deste lugar que são a Mesa dos Pães da Proposição, a Menorá e o Altar do Incenso e o Cântico dos Cânticos seria o Cântico dos Cânticos ou seja, o mais importante seria o Lugar Santíssimo. E por que o livro de Cantar de Salomão seria o Lugar Santíssimo? Porque esse livro reflete a intimidade entre um casal e para a tradição judaica também mostra a relação, o relacionamento entre Jeová e o seu povo de Israel. Pelo simples fato de dentro do contexto geral da Bíblia Sagrada sempre o relacionamento de Deus com o seu povo, quer seja Israel ou a Igreja, também é exemplificado como o relacionamento do homem e de uma mulher e existem vários textos para isso. Em relação a Israel, Ezequiel capítulo 16 é um exemplo. Em relação a Igreja, Efésios capítulo 5, em especial, versículo 32 também é um exemplo. E tomando por base isso, existem três formas de interpretar o livro de Cantares. A primeira forma é a forma literal do texto, que também é uma regra básica da interpretação, interpretar um texto de forma literal e depois desenvolver as suas figuras de linguagem. Mas interpretando o livro de Cantares de forma literal, nós temos um livro erótico de descrição com adjetivos da beleza do outro, de um homem para com uma mulher, que se encontram para a cerimônia de casamento e, consequentemente, as núpcias e desenrola um todo um poema belíssimo de como agradam um ao outro o seu corpo, a sua beleza, os seus olhos, da cabeça aos pés, descrevendo o amor, o desejo e a beleza de um para com os outros. A segunda forma de interpretar o livro de Cantares é a forma alegórica de Jeová com Israel. Neste mesmo livro, alguns que interpretam desta maneira vêem o povo de Deus indo para o cativeiro, quando a esposa ou a amada se distancia do seu esposo, depois vê ela convidando ele para tirá-la daquela situação, e ele vai lá e resgata ela e traz ela de volta. E a descrição da beleza, das delícias, de tudo o que é bom e desta comunhão fala do retorno e da glória de Israel para com Deus. Existe a terceira forma, também já citada, que é a interpretação de que, esse texto, o homem ou o esposo ou o amado é Jesus Cristo e a amada seria a igreja, pelo simples fato de Jesus Cristo ser o noivo e nós, a igreja, sermos a noiva, e que as palavras ditas de um para com o outro é Jesus falando para a igreja e a igreja respondendo para Jesus. Deixando de lado os textos mais polêmicos, os textos mais eróticos, qual a interpretação mais correta de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos? Sem dúvida alguma, é a interpretação literal, que fala de palavras de amor que são trocadas por este casal, que está em festa de casamento, em noite de núpcias, e eles estão festejando esta intimidade. Então, a Bíblia Sagrada está festejando aquilo que Deus preparou para o casal em um ambiente próprio e correto, que é o ambiente do casamento. E se assim é, como nós podemos interpretar a frase que é dita em Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 1, que diz Eu sou a Rosa de Saron, o livro dos vales. Eu vou aqui focalizar no próprio livro, que no livro é dividido as palavras pelo esposo, esposa e pelo coro. Então, o livro de Cantares tem seis cânticos. Então, é um diálogo. E esse diálogo, ele tanto tem o diálogo da esposa com suas amigas, do esposo com seus companheiros ou convidados, e também deles dois que lançam adjetivos uns para com os outros. E você pode conferir no capítulo 1, por exemplo, no versículo 15, quem está falando é o esposo. Como você é bela, minha querida. Como você é bela. Os seus olhos são como pombas. Quando nós adentramos no versículo 16 e 17, que são os últimos versos do capítulo 1, quem está falando é a esposa, que diz Como você é bela, meu amado. Como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros. E o nosso teto são os cipestres. E tendo o capítulo 1 acabado, no versículo 17, o capítulo 2 não inicia com a sentença de uma outra pessoa, mas continua com a palavra da esposa. Então quem fala no capítulo 2 e no versículo 1 é a esposa, que diz Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Quando nós adentramos no capítulo 2 e versículo 2, já muda para o esposo. E por que isso acontece? Os adjetivos usados pelo esposo e pela esposa é para dizer que tanto ele excede em beleza aos outros homens, como ela excede em beleza às outras donzelas. Então ele está dizendo, usando adjetivos como cidades, como rios, como montes, e nome de plantas e de animais, dizendo que ela é o ser mais importante usando as figuras da própria terra de Israel, que é a glória de Deus, é a beleza que Deus deu ao povo de Israel. Da mesma maneira também, ela usa elementos da própria terra de Israel para descrever a beleza dele e que ele excede aos outros homens. Na interpretação literal, que seria a interpretação mais correta, quem é a rosa de Saron e o lírio dos vales? Já que ele elogiou ela acima das outras coisas, ela confirma no capítulo 2 e no versículo 1 e diz eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Uma bela rosa que se encontrava no meio do deserto, nessa região, no meio dos vales, e a sua beleza demonstrava entre os espinhos e entre as outras plantas o quão bela é aquela planta. E ela está dizendo e confirmando eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. E ele mais uma vez lança um adjetivo para ela no versículo 2 e diz Veja a comparação. Então, entre os espinhos, ela é uma planta bonita. Até se nós pegássemos as interpretações alegóricas, tanto para Israel como para a igreja, capítulo 2 e versículo 1 deveria ser interpretado como a igreja ou Israel e nunca Deus. E por que muitas pessoas, muitos teólogos e até músicas, até hinos a Deus, dizem que Deus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Simplesmente porque as pessoas olham para as Sagradas Escrituras e querem dar uma mesma interpretação àquilo que ouvem, semelhante ao que ouvem em outros textos. Quando é que se ouve Deus dizendo eu sou nas Sagradas Escrituras? Em Êxodo capítulo número 3, Deus está lá dizendo eu sou, ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Isso não significa que todas as partes da Bíblia que Deus diz eu sou, que a Bíblia diz eu sou, é Deus falando. Porque o próprio Espírito do Anticristo, a própria Babilônia, diz no livro de Isaías eu sou e fora de mim não há outra. Ali não é Deus. Ali é o Espírito Babilônico querendo exaltar-se a si próprio diante de Deus. Então temos que prestar atenção na Bíblia Sagrada quem fala. Assim também é no livro de Jó. Um momento são os amigos de Jó. Outro momento é Deus. Outro momento é o próprio Satanás. E discernindo isso, nós não cometeremos erro dentro das Sagradas Escrituras. Até nas versões alegóricas vai dar Igreja eu sou a Rosa de Saron ou Israel eu sou a Rosa de Saron. Mas na interpretação literal, Rosa de Saron é a Sulamita, a mulher morena, Bela, que vem lá do Líbano e que casou com o filho de Davi, Salomão, estão aqui lançando palavras de beleza, de elogios, um para o outro no seu momento de intimidade. Continua conosco para mais vídeos semelhantes porque são muitas as frases que nós usualmente entre irmãos trocamos como se fosse a Bíblia dizendo ou colocando Deus onde Deus não está. E continuaremos com esse tipo de vídeo tentando buscar a elucidação de textos das Sagradas Escrituras. Então se inscreve no nosso canal, seja inscrito em nome de Jesus, seja um dos membros também do nosso canal nos apoiando aqui neste trabalho. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.